Seguindo, então, na nossa sequência de exercícios aqui, ainda com a base na cadeira, mas no chão, vamos continuar com todos esses objetivos de todo o controle aqui de tronco e de brinde. A gente vai acabar também trabalhando força, elasticidade, como a gente já conversou. Agora, o exercício que nós vamos ver vai ser, novamente, cadeira firme, importantíssima, duas mãos apoiadas aqui na cadeira. Agora, nós vamos levantar este braço tentando alcançar lá em cima e voltar. Agora, o outro, lá em cima e voltei, lá em cima e voltei. O que nós vamos observar? Quando eu esticar essa parte aqui, eu vou sentir alongar esta região. Quando eu for com a mão lá na frente, eu vou conseguir sentir todo o alongamento do mesmo lado da mão. Por isso que é importante a gente tentar mirar no centro aqui da cadeira, para conseguir alongar um pouquinho mais essa lateral. Então, vamos aqui, ó, para a pontinha. A gente vai tentar, olha, aqui mais no centro, para conseguir promover um pouco mais de alongamento aqui na lateral. Novamente, vou acertar aqui minha posição, já sabem, não é para ter dor. Barriga aqui contraída. Vamos acertar aqui uma posição que seja confortável. Nunca, assim, nunca deixar a lombar numa posição desconfortável, numa posição que esteja forçando a lombar para baixo. Então, vamos achar uma posição confortável aqui para a lombar. Tem que ter um pouquinho de peso aqui nas mãos, ou seja, olha, se eu levantar as duas mãos da cadeira, eu venho para frente. Ou seja, tem peso aqui. Eu estou apoiando, de fato, aqui na cadeira. E agora, vamos. Então, olha, uma mão lá na frente, voltei. Outra lá na frente, voltei. Outra lá na frente, voltei. Outra e voltei. Vamos lá? Não tem segredo. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos. Eu vou puxar o ar quando eu levo a mão e vou soltar o ar quando eu volto. Então, vamos começar, olha, puxando o ar e levanto a mão lá na frente. Vamos. 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 Muito bem. 10 vezes. 5 vezes para cada lado. Vamos tentar aumentar um pouquinho essa extensão aqui lateral do tronco? Então, agora, ao invés da minha mão ir para o centro aqui do encosto da cadeira, eu vou tentar ir para o lado contrário, olha. Eu vou, a minha mão direita vai tocar aqui, olha, a lateral contrária da minha cadeira. E o mesmo aqui, olha. A mão esquerda vem para cá, olha. Vou tentar encostar aqui na lateral da cadeira. Então, vocês vão sentir que isso vai alongar um pouquinho mais o tronco. Vamos lá? Mesmo jeito. Lompar confortável. Nada de lompar para cima, olha. Retinho. Barriga contraída. Posição. Joelho. Se estiver incomodando, vale colocar uma toalhinha, uma almofadinha para quem tem o joelho mais sensível. E vamos lá. Puxa o ar na hora que alonga e solta o ar na hora que volta. Vamos lá, então? Então, vamos. Vamos. Muito bem. Gostoso? Sentiram? Esta região aqui, a gente alonga muito pouco no nosso dia a dia. É muito importante que a gente solte toda esta região. E esse exercício vai permitir essa mobilidade. Então, experimente. Desfrute. Desfrute. voo. Fim. Gostoso? Gostoso? E